O que é isso? A minha outra parte, sempre bem disposta, sempre disposta a lutar Por aquilo que te move e te faz acreditar Com o sorriso teu fico logo a flutuar, devagar pelas nuvens sem vontade de voltar Ao chão, num clima de paixão que me enche o coração e dá razão a esta união Dos teus lados estão-se bem, me vejo como ninguém No teu interior existe tanta beleza, que o meu amor por ti altera os leis da natureza A espontaneidade e o carinho, o fete e a humildade O amor e a ternura, a tua pureza e a dignidade melhoram cada dia E cada sorriso teu revela monotonia E agora baby, não tenho qualquer receio Dá-me mais conta do meu peito, és o meu braço direito Que me ajuda a lutar diariamente, me ajuda a aguentar Que me ajuda a olhar em frente, adoro o teu toque Para mim é pura magia, sabe-me bem sentir assim por mais esta e outra vida Se tu és um sonho bom, eu não quero acordar Agradeço a Deus por te encontrar, eu não quero, eu não vou Deixa de te amar, é só contigo que eu quero ficar Se tu és um sonho bom, eu não quero acordar Agradeço a Deus por te encontrar, eu não quero, eu não vou Deixa de te amar, é só contigo que eu quero ficar Se és só um sonho bom, não deixo ninguém me acordar Quero dormir assim, nunca foi tão bom sonhar Hoje o tempo está a passar e eu sei ensiná-lo de ti Por isso volta para aqui, sabes quanto curto de ti Sempre fui um puto, uma beca desleixado E quanto aos amores, sempre fui bem desligado Mas contigo foi diferente, sinto-me ligado Numa somente, numa somente Nas noites doces, como o fluir desta batida Mostram tudo aquilo que tu és na minha vida E acho que em ti não vou assim, não me sinto capaz Calmas nervos do meu peito, volta a estabelecer a paz Não queiras saber a falta que tu me fazes Adoro ver-te sorrir da forma que só tu sabes Adoro o teu toque, para mim é pura magia Sabe bem sentir assim, por mais esta e outra vida Se tu és um sonho bom, eu não quero acordar Agradeço a Deus por te encontrar, eu não quero, eu não vou Deixa de te amar, é só contigo que eu quero ficar Se tu és um sonho bom, eu não quero acordar Agradeço a Deus por te encontrar, eu não quero, eu não vou Deixa de te amar, é só contigo que eu quero ficar Agradeço a Deus por te encontrar, eu não quero, eu não quero Agradeço a Deus por te encontrar, eu não quero, eu não quero Agradeço a Deus por te encontrar, eu não quero, 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 Obrigado.